Olá gente, bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou nesse vídeo é porque você quer saber mais informações sobre o Box TVL e nesse vídeo eu vou te explicar tudo direitinho, então, como funciona o Box TVL. Depois desse vídeo você vai decidir se quer ou não adquirir o produto. Comece te passando um alerta que é muito importante, tá gente? O Box TVL é vendido somente no site oficial e o site oficial eu vou deixar pra vocês aqui na descrição desse vídeo e fixo no primeiro comentário. É o link do site oficial, assim você garante estar comprando o produto original, ok gente? Não corre risco de estar comprando o produto falsificado e perder o seu dinheiro. Fica esse alerta então. Então gente, se você está cansado de pagar caro em pacotes de TV, o TVL Box é pra você. Você sabia que todo entretenimento que você precisa está apenas a um clique de distância? Com o Box TVL, então é um aparelho Chromocast que transforma uma TV convencional em uma TV inteligente. Ele já vem com aplicativos instalados, como o YouTube, Netflix, tá? Ou você pode baixar o seu preferido também no Google Play, como em um celular, tá gente? São mais de 4 mil canais abertos e fechados, 27 mil filmes e séries e mais de 500 novelas, tá? Tudo em 4K, você vai ter acesso a todos os canais Premiere e pacotes de Pay Per View também. Com o TVL Box você vai ter todos os canais esportivos, podendo assistir também, gente, aquele basquete, Fórmula 1, o que você quiser, tá gente? Tem conteúdo adulto também, o Box TVL também conta com esse acervo de canais em um só lugar. E o acesso a esse tipo de conteúdo, ele pode ser protegido por senha, tá gente? Você vai ter acesso, então, a todos os canais abertos, fechados e pacotes de Pay Per View de uma TV por assinatura, tá gente? E além disso, gente, todos os serviços de streaming do mercado Netflix, tá? Globoplay, Prime Video, Disney e muito mais, certo? E você não precisa de antena nem de instalador, tá gente? Na caixa do Box TVL vem um aparelho TVL, um cabo HDMI, um controle remoto e uma fonte de energia. A entrega é grátis pra todo o Brasil e você recebe em até sete dias úteis, tá? Não tem mensalidade, você paga somente uma vez e o acesso é vitalício, tá gente? Pra sempre, sem pagar nada mais por isso, tá? O aparelho é plug and play, ou seja, gente, é só ligar, não precisa de nenhuma configuração. Ele já vem pronto pra uso, tá? Não precisa pagar nada mais pra instalar o seu aparelho, tá? A garantia do aparelho é de três meses contra qualquer defeito de fabricação, ok? Então, caso você identifique algum problema no aparelho, basta entrar em contato com o suporte pra fazer a troca do mesmo. E ele funciona no Wi-Fi, tá gente? No cabo, mas pra ter uma melhor experiência sem travamentos, é indicado aí o uso de cabo de rede, tá gente? Confira aqui no site oficial mais detalhes, mais informações sobre o Box TVL. Qualquer dúvida que você ficou, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês, ok? Lembrando que o link do site oficial tá na descrição desse vídeo e fixo no primeiro comentário. Até mais então, gente! Tchau, tchau!